Seguinte, o vídeo de hoje a gente veio aqui no nosso lugar onde a gente sempre gravou Primeiro de tudo, mano, antes de eu começar a falar pra vocês o que eu vou fazer Que eu só trouxe coisa nova, mano Então se prepara que só tem coisa nova aqui nesse vídeo Inclusive, o que vai ter de novo aqui agora Vocês vão saber agora, mano Vocês vão saber o carro que eu comprei, mano Calma, galera, isso aí tava todo mundo comentando Ah, o Doug comprou um carro assim Ah, o Doug comprou um isso Ah, o Doug comprou aquilo Mas calma, calma que hoje eu vou falar pra vocês exatamente o carro que eu comprei Eu vou mostrar rapidinho aqui Calma aí, pra parar de mandar mensagem sobre isso Porque eu recebi tanta mensagem de todo mundo falando Não, que carro que é? Me manda a foto do carro Agora eu vou mostrar pra vocês que carro que eu tenho Pera aí, olha só Que carro que você acha que é ali, Rô? Eu acho Ah, que eu acho não Que você sabe se você não viu, Rô? O que eu entender de carro é um Fusca É um Fusca? Ai, meu Deus do céu Então vai lá, então segura aqui, Raul Eu vou fazer o seguinte, pera aí Você vai ficar aqui segurando a câmera Calma aí, deixa eu tampar aqui Aqui, aí Que eu vou vir, olha também ali, olha ali Eu vou vir com ele dali pra cá, assim, ó Vai, Raul, segura aí As bombas novas que eu trouxe Tá tudo aqui dentro do carro Então, vocês nem estão vendo o carro ainda Eu só vou fazer um clipezinho rapidinho Pra vocês verem que carro que é E já vou apresentar a bomba, Raul Eu tô com uma bomba aqui Vocês na hora que eles verem vão ficar doido Eles já viram o título, bolso? Já viram? De merda Já viu? Eita Pronto Mostrei o carro que eu tenho Mostrei o carro que eu comprei, Raulzeira É aí, ó PMW 318i Boa Entendeu? Então, mano, é o seguinte Dentro desse carro tem muita bomba nova E o que eu vou fazer? Será que tá pra ver daqui, Raul? Pra quem viu Foi o último vídeo, né? Que não foi lá em Minas? Foi em Minas que a gente adquiriu essas bombas novas Foi lá em Minas Na terra da bomba Na terra da bomba Pra pegar essas bombas Vê se dá pra ver aquele negocinho lá, Raul Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá lá ainda Tá lá, tá lá ainda No último vídeo que eu gravei Falei daquela Daquele buraco de areia, mano Ele falou Não, não vai acabar, não vai acabar E não conseguimos acabar com esse buraco de areia Hoje a gente vai fazer um buraco Aí vai jogar a bomba que tá dentro desse carro Lá dentro pra acabar com tudo Eu acho que ele vai acabar E lembrando que naquele vídeo A gente usou o morteiro de? 3 3 polegadas E hoje é o morteiro de? 5 polegadas Eita lá Não, não, não Se liga aqui, não vai ser Eu vou pegar ele aqui, vem cá Vem aqui, vem aqui Bom, é o seguinte A gente jogou um tremiterra, né? Isso foi E não aconteceu Foi merda, não Só fez aquele Só deu uma levantadinha É, só deu uma levantadinha Hoje, sabe o que a gente ia fazer? Olha só A gente vai jogar dois Vai jogar os dois juntos, certo? E vai acender E vai jogar lá dentro daquele buraco Pra acabar com tudo Eu acho que hoje não vai Que mais bora é esse? É ele lá É um sapo? Hoje eu acho que não vai sobrar nada, mano Vai acabar com esse buraco de areia E minha meta, mano Eu cumpri um metro de areia Eu tenho que acabar com ele, mano Isso, isso não vai acabar Nós fazemos uma casa ali Isso Minha Ana tava falando Ela vai fazer uma casa bem ali no meio Pra explodir ela Além do tremiterra Eu trouxe aqui também, ó A gente não sabe A pirâmide É uma pirâmide Eu paguei R$8,00 lá em Minas Aqui em São Paulo Vem até quantos? É basicamente isso, mano Eu não sei como isso funciona Isso aqui a gente vai jogar fora do buraco de areia Pra gente ver como que é, mano Isso aqui é novidade Vou deixar aqui, calma aí Também comprei, sabe o que é o? O mini vulcão Mini vulcãozinho? Não sei como que funciona também Mas aí vai ficar fora do buraco? É, vai ficar fora Aqui é como que é Eu nunca vi isso aqui É novidade pra nós Bora E aqui, ó Olha o que eu comprei também Ah, são super tubos? Isso, super tubos Nossa, esse aqui eu paguei R$15,00, ó Eita, peixe Esse aí foi caro, hein Foi caro pra boneca, né? Foi, hein Aqui, ó Esses super tubos aqui também Esse aí dá pra soltar tanto fora quanto dentro do buraco É mesmo, né? Vamos soltar então um fora e um dentro Pra nós ver como que funciona, ó Eu não sei nem como que é, mano Isso aqui, olha lá Parece que é um dia de Natal também Só que em tubo, né? É mesmo, né, mano Será que é, ó? Não vai testar isso daqui a pouco Agora, mano Pra finalizar com chave de ouro Pra gente acabar com aquele buraco Que eu acho que vai acabar Deixa eu mostrar o boneco Vou mostrar o que? O boneco Que boneco? Parece uma criança o tamanho dele É, uma criança É mesmo, a mãe dele Mas só criança de 3 anos É isso, é isso Pega ele, ó Só a mulher, só a mulher Só a mulher, só a mulher Vou pegar ele, não Vou pegar ele, não Vou pegar ele, não Mostra ele ainda não Toma aí Ai, Deus do céu Mano, o baguio é pisado Aí, tá parecendo o pacote de bala aqui, sim A criança Aí, aparece uma criança Olha o tamanho dessa criança Olha isso Você é louco Porque é muito grande, mano Imagina isso daqui, ó Isso aqui ainda tá escrito aqui, tá vendo? Chorão Ele chorou Solta ele na hora Ele chora, ele chora Meu bolso chora Esse aqui é caro pra caramba, mano Eu tô louco pra ver como que é Porque eu também comprei um Eu vou soltar no canal Quero ver como é Então, mano Se você quiser ver como que é Que soltando esse aqui Vai lá no canal do Raul, mano Vai lá no canal do Raul, mano Vai tá aqui embaixo Vai lá, hein Vai lá Deixa eu mostrar ele aqui dentro Pra vocês verem, olha só Olha o pavio dele aqui, ó Olha o saco aqui, ó Puxa aí, puxa aí Vamos puxar o Vamos puxar a bola A bola de neve Olha ele aqui, ó Nossa, Raul Olha isso, mano Sério, ó É só uma bola de handball Parece uma bola de handball Dá um chute aí, ó Pra ver o que acontece Explode o pé Nossa senhora E hoje eu vou soltar ela fora, mano Eu vou tirar ela Vou deixar ela lá dentro Do buraco de terra E vou acender esse pavio Olha o tamanho do pavio Dá tempo pra correr daqui na China Dá, dá Deixa ela azarada aí É o like, você vai deixar o like Vamos lá, então Vamos começar isso aí É bom se alongar mesmo, viu Que essa bomba aqui Olha essa bomba aqui Vai ser louco Olha o tanto de areia Aquela é um metro ainda Cheia de areia Deve ter um metro aqui ainda, hein Deve ter, com certeza A única coisa que perder é o que tá aqui, ó Deixa eu pedir Dois metros Dois metros? Aqui, ó Deixa eu fazer um buraco Então lá no meio Eita peste, Arru Bom, é o seguinte Não vai dar pra gente tirar esse cano, mano Que a gente colocou Porque a areia já tá seca O sol fez a areia secar, entendeu? Quando tira, desaba tudo A gente até tirou, mas desabou A gente tentou tirar Desabou tudo Então a gente vai deixar Esse buraco aí A intenção, mano É acabar com a areia aqui, ó Se tivesse ou não tivesse Esse cano ali De qualquer jeito A areia e se patifar Só que eu acho que agora Vai ter que mudar os planos Porque o treme interno Vai dar pra pôr dentro, não Porque Como que você vai pôr o treme interno Se ele vai arregaçar E não vai dar pra pôr o morteiro Porque o único cano que a gente tem é esse Que merda Sabia, não? Enquanto a gente vai bater no cabeça Vai ver como que a gente vai soltar Esse treme interno lá dentro Aqui, ó Não vai soltar isso aqui, ó A pirâmide Mas a cor repara em baixo da pirâmide Tem uma ponta, você viu? É um piano É, tem tipo um pontinho Mano, será que ela roda? É um pião É um pião Vamos soltar ele aqui pra mim ver, Raul? Será que roda? Vem aqui assim, ó Nem sei como funciona isso aí Eu vou pra longe Vai, vai, Raul Vou sentar aqui Sente aí Quero ver como que é isso aí Vai Opa Foi não Ai, meu Deus Que isso? Que isso que aconteceu? Tá vendo? Mano, que isso? Que da hora, mano Mas você comprou um, Raul Por que, mano? É muito louco isso aí, velho Que o bagulho da hora O bagulho da subir E do nada Eu tava vendo ele aqui rodando Do nada ele subiu Eu falei Como é que tinha a ver isso? Nem pegou direito ele subindo Que merda O bagulho subiu A 600 metros de altura Mano, eu não sabia que subia, velho Até sumiu na câmera Espero que tenha dado pra pegar um pouco Vamos ver aqui agora, Raul Esse vulcãozinho aqui Esse aí é de boa Esse aí deve ser de boa Será que é de boa? Pô, 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 pô Aqui, Raul Sente aí Vai 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 Olha o minhzinho Ai Olha o caralho Olha o barulho Nossa Olha o barulho Que eu vou fazer aqui Seis horas e meia depois Que isso? Não é nada Três dias depois Tô louco Dois mil anos depois Nossa Mas pro tamanho dele Tem que fazer um barulhão da peste Até com medo Pensei que ia fazer um barulho Que isso? Parece que ia subir um foguete aqui, cara Nossa, muito louco Achei da hora 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 Bom, esse daqui Agora a gente vai soltar Super tubos Super tubos Mano, a gente vai soltar Um desse aqui Aqui fora E o outro lá dentro Vamos ver Vamos ver como que é Aqui fora primeiro Isso aqui é novidade Pra gente A gente nunca viu isso Põe aí no chão Pra não ver Aqui assim? É isso Vai Que isso? Que graça Misericórdia Que isso, mano Eu não vi Foi nada Mano Eu só vi O que eu fiz Eu aqui, ó Nos zooms Não nada Ele tá com um monte de fumaça Pro céu Não, ainda bem que nós tem três Então faz o seguinte Vai bem pra trás Agora não pega aberto Assim por isso Não, coloca lá dentro Lá É, pode pôr Não dá nada Acende aí fora mesmo Vai É, deixa outro Pra nós pôr no buraco Pode ir Acender Olha isso Nossa Mano Top Tá chovendo Foi da hora Dá pra ver? Ô, demais Agora só tá lá dentro do buraco Agora só tá lá dentro do buraco Agora dentro do buraco Vamos lá Vai lá Pega a sua distância Você dá hora Vai Vai 3, 2, 1 Foi Esse foi colorido Foi Esse foi da hora, Raul Aí, então Também deu certo Também deu certo Como se zoou? Não sou nada Não sou foi merda nenhuma, Raul Tá saindo com a fumacinha de leve Tá inteira ainda, Raul Então agora é a hora que a gente vai brincar com o morteiro Vamos colocar o morteiro então agora, Raul Já vai lá, já, já pega a sua distância Pode ir longe Vai longe Vai bem longe Pera aí 3, 2, 1 Foi, Raul Vai Tá apagando Nossa Eu falei Eu falei que nem sobrou nada Que isso É a fumaceira Não, tem uma bagunça Você é uma bola de fumaça Tu tá muito sol, velho Não, tem uma bagaceira na areia Que caçou, Raul Pra ser um metro de areia arregaçou Olha isso Que caçou um metro de areia, Raul Parece que quer um meteoro aqui dentro Aqui, pô Acabou com o bagulho, Raul É muito alto É muito alto Abafou Olha isso, Raul Meu Deus do céu, mano Olha aqui a parte de baixo Aqui, Raul Olha aqui o cano Por isso que a gente soltou o treme O morteiro logo de primeira Porque ia acabar com ele, mano Olha Você é louco Superou minhas expectativas e muito Superou? Eu falei que ia acabar, Raul Olha lá Não imaginava, não Eu tô com treme terra aqui ainda, mano Mas olha o que o morteiro fez O morteiro acabou com ele E essa areia, ela tá seca demais Ela não tá conseguindo ficar presa Então eu só vou soltar ele aqui dentro Só pra vocês verem a diferença Aqui assim Só inferno da areia Com treme terra e com morteiro Vai lá, Raul Pega sua descenda Só inferno da terra aí Vai Tá chovendo areia Olhou que fez um buraco, hein Fez uma lombada, Raul Então vamos fazer o seguinte Deixa aí nos comentários Qual que você acha que foi o mais forte Se foi o morteiro Ou se foi o treme terra Demorou que eu vou estar vendo os comentários E quem sabe a gente pode vir aqui Fazer isso agora com dois metros de areia E com o morteiro maior Não, grandão? E aí, o que você acha? Eu faço uma bomba de cano Você faz uma bomba de cano pra mim, né? Eu faço Se você faz uma bomba de cano Eu vou colocar aí dentro E aí vai bagaçar Mano, a areia some, tá ligado? Isso voa Vai arregaçar Então deixa aí nos comentários Se realmente vocês querem Que eu vou estar dando uma olhada Demorou? E não esquece de deixar o like aí no vídeo, hein, mano Porque, ó Deixando o like aqui Vai dar uma vontade de fazer mais vídeos Isso aí Vai construir uma casa aqui Derrubar um cômodo E... E acabou Entendeu? Então é isso aí, rapaziada É nóis Tamo junto Fechou